Música Bem vindos ao entretenimentos diversos, vamos falar sobre a maldição do não quero. Você já parou para se perguntar por que existem momentos da nossa vida, em que tudo aquilo que não queremos que aconteça, acaba ocorrendo. Sabia que existe uma lógica universal que pauta tudo isso? Não? Então vamos saber isso e outras curiosidades. Atenção, o vídeo é meramente informativo, ficando a critério de cada pessoa, acreditar ou não. A maldição Trata-se como maldição o ato de maldizer ou um conjunto de palavras que revela a vontade de que algo negativo aconteça, sendo também uma imprecação ou praga. Portanto, maldição é algo que pode trazer um mal para a pessoa, independentemente se foi por uma situação que ela gerou ou se foi por forças alheias à sua vontade. Mas quando você afirma que não quer que determinado fato aconteça, por que então ele acontece, se você não queria? A lógica Para quem já leu o livro O Segredo, de Rhonda Barney, provavelmente deve se recordar do tema, mas para quem não teve oportunidade, este vídeo esclarece a lógica que encontra amparo, não só neste livro, mas também na Bíblia Sagrada e na Ciência Cognitiva. As afirmações do livro O Segredo, estão pautadas na energia que a pessoa é capaz de atrair com seus pensamentos, pois o que importa é a energia envolvida em tal situação. Vejamos um exemplo de pensamento, eu não quero tropeçar ao andar, e ao pensar isso, em alguma caminhada, acabo tropeçando e caindo. A energia envolvida foi negativa e se relacionou ao ato de caminhar. Na Bíblia Sagrada, em Provérbios capítulo 4, versículos de 23 a 27, existem as seguintes citações. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente, com toda a confiança, não abaixe a cabeça, envergonhado. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie em um só passo do caminho certo. Todas essas citações da Bíblia, demonstram nitidamente que aquilo que o ser humano pensa, influencia definitivamente a sua vida, sendo que deve-se evitar falar mentiras ou palavras perversas, ou seja, evitar situações e sentimentos negativos, para que sua vida não seja influenciada negativamente. Refletir e ter confiança no que irá fazer, para chegar cada dia mais longe, e concentração, para não desviar-se do caminho correto, para poder se manter em evolução. Ou seja, nesses aspectos, o livro Segredo, de Rhonda Barney, corrobora com a Bíblia, pois ambos afirmam que a força do pensamento pode fazer coisas boas, ou ruins acontecerem para a pessoa, pois segundo estes livros, o que define isso, é o tipo de pensamento que o indivíduo tem. Entretanto, existe um fundamento cognitivo, ou seja, lógico do ponto de vista da ciência, para que tudo isso ocorra? A resposta é, sim. Na mente humana, a palavra não, não possui representatividade no cérebro. Sendo que a pessoa pensa naquilo que não quer fazer, e acaba muitas vezes, fazendo justamente aquilo que não queria. Exemplificando, se falarmos para você não pensar num carro vermelho, qual é o primeiro objeto que vem em sua mente? Ou se falarmos para você não pensar num limão, no que você pensou? Provavelmente pensou primeiro num carro vermelho e depois num limão. Isso ocorre porque o cérebro humano não possui uma representatividade para a palavra não. Essa é uma prova de que a palavra não, não altera aquilo que se deseja ter, fazer, ser ou pensar. Então, se não deve-se pensar no que não se quer, como deve-se pensar? A resposta é simples, mas demanda compreensão e uma mudança de hábito ao se pensar. Avisamos que não existem garantias de que sua vida se transformará, por conta de eventual mudança de pensamento, este vídeo é somente uma reflexão sobre o tema. Ao pensar, eu não quero ser triste, segundo fundamentos pautados na Bíblia Sagrada, no livro O Segredo e na ciência cognitiva, a pessoa subconscientemente acaba traindo para a sua vida. Para mudar este tipo de pensamento, baseado na lógica cognitiva, que corrobora com os ensinamentos da Bíblia Sagrada e também do livro O Segredo, A pessoa deve pensar naquilo que se quer, ou seja, quero ser feliz. Mudando o pensamento do que não quer, para o que efetivamente se quer, excluindo a palavra não, e alterando o pensamento, passando a se focar somente naquilo que se deseja, segundo tudo que foi relatado aqui. A pessoa proporciona uma tendência maior, para que as energias do universo fluam a seu favor, a fim de poder fazê-la ter êxito no que efetivamente deseja. Veja bem, não é para excluir a palavra não, da sua vida, e sim, segundo todos os fundamentos expostos, mudar a forma de se pensar, do que não se quer, para o que se quer, de forma positiva e concentrada. Curiosidades. Na medicina, este tipo de pensamento já foi comprovado como eficaz, inclusive para auxiliar no tratamento de doenças, pois ficou comprovado que, em alguns casos, o pensamento pode auxiliar no tratamento de certas doenças, como também, o pensamento negativo ajuda a desencadear, ou até mesmo piorar certas doenças, como é o caso da depressão. Conclusão. O hábito de se pensar naquilo que não se quer, segundo o livro O Segredo, de Rhonda Barney, bem como ensinamentos da Bíblia Sagrada e também com fundamentos da ciência cognitiva, faz com que a pessoa atraia justamente aquilo que ela não quer, sendo que o uso frequente desta prática, segundo tais fundamentos, gera uma espécie de maldição, pois a pessoa ficaria condicionada a atrair tudo que não deseja para a sua vida. Segundo tais livros e fundamentos, a chave para se alterar esse percurso, é a mudança de hábito de pensamento, do que não quer, para o que se quer efetivamente, de forma positiva, e concentrada. E você, o que acha? Deixe seu comentário. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima!